O método mais simples para a mulher atingir o orgasmo é ela se conhecer bem. Vários aspectos religiosos inibem essas mulheres de atingirem o orgasmo, ou então educação, tira a mão da menina que você é feio, você é sujo, não pode, ou só pode se relacionar depois de casado, só que esquece que não há um disjuntor no emocional. Então ela é bloqueada ao longo da sua vida, casou, assinou um papel ou não, como é que ela vai se soltar? Até ela reaprender ou aprender a se soltar e buscar o prazer no corpo dela é demorado. Então uma regra para ela atingir, eu acho que é basicamente o amadurecimento, ela gostar dela mesma, se sentir mulher.